A Palavra de Deus nos diz, no Salmo 27, versículo 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Deus toma conta de você, e a mão dEle está sempre sobre você, quer você assinta ou não. Se você mostrar a sua gratidão todos os dias, o Senhor te conduzirá com amor, pelos caminhos que você deve seguir. Mesmo quando parecer que as suas orações não são respondidas, não duvide que Deus te ouve, e que Ele vê a sua situação. Continue a orar e a olhar para Ele, pois mesmo se os outros te abandonarem, o Senhor nunca vai te abandonar. Se você foi rejeitada ou abandonada pela sua família, Deus agora é a sua família, e Ele não vai te deixar. Porque Deus está sempre do seu lado, a não ser que você o exclua da sua vida. E ainda que assim você faça, Ele não vai te abandonar. Mas o seu poder só se manifesta quando você confia nele, e deixa que Ele tome o controle de tudo. E vamos começar essa manhã, dando graças ao Pai, e unindo a nossa fé, numa única voz. Eu me chamo Vanessa Santos, e te recebo com a paz do Senhor. E o cronograma de estudo bíblico, está aqui para te ajudar, a entender as escrituras, e aprofundar o seu relacionamento com Deus. Pois Ele tem uma linguagem muito simples e prática, para você aprender mais rápido, e tomar gosto pela leitura. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, e fixado no primeiro comentário. E curta, e compartilhe essa mensagem, com todos os seus contatos. E se inscreva no canal, e ative todas as notificações, para não perder nenhum vídeo. Deixe os seus pedidos de oração, nos comentários, que nós vamos orar por você. E concretize as suas bênçãos, escrevendo com toda a fé essa frase. Senhor, toma o controle da minha vida, e muda a minha história, em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 12 de outubro de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui. E queremos te agradecer, e queremos te agradecer, por todo o carinho, e cuidado por nós. Precisamos de ti, Senhor, para nos libertar, de todas as nossas fraquezas, e dos nossos erros e defeitos. Precisamos da tua presença, Senhor, e da tua direção, e da tua direção, para nos guiar. Precisamos da tua armadura de poder, para nos libertar de todo o mal, e de toda a obra das trevas. Desfaz, Senhor, com toda a opressão maligna, e nos guarda dos homens maus e violentos, e das ciladas deste mundo. Guia-nos sobre pastos verdejantes, e águas tranquilas. Enche-nos com a tua fonte de águas vivas, e nos faz conhecer o teu amor, e a tua luz. Que diante de todos os obstáculos e provações, a tua luz ilumine as trevas, e afaste os inimigos que tentam sobre nós. Traga-nos o livramento de todo o assalto, acidentes e balas perdidas, de todo o laço de morte, e de todo o ataque do mal. Aumenta a nossa fé em ti, Senhor, e nos capacita para seguir os seus passos, e a entender e respeitar as suas leis. Entregamos tudo o que somos, e tudo o que temos a ti, e nos sentimos muito gratos, por receber todas as tuas bênçãos. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos prontos para receber de ti as tuas infinitas bênçãos. Porque tu és o Deus que governa as nossas vidas, e que nos ensina a esperar só em ti, e confiar no teu poder. Estamos prontos, Senhor, para receber o teu Espírito Santo, e sermos inundados da tua glória. Estamos prontos, meu Pai, para recebermos a tua cura, e nos libertar de toda doença física, emocional, sentimental e espiritual. Estamos prontos, meu Deus, para receber a restauração dos relacionamentos em crise, e dos casamentos destruídos. Estamos prontos, meu Pai, para receber a tua fartura na nossa mesa, a tua provisão no nosso lar. A tua prosperidade em todos os nossos negócios. O teu sucesso na nossa vida profissional e financeira. E as tuas bênçãos em todos os nossos projetos. Porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde diz a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguiram todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos que nos ensinemos, no Salmos 27, versículo 11, e diz assim, Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos que nos ensine o caminho que devemos seguir e nos afaste de todos os nossos inimigos. Exalta-nos, Pai querido, diante dos nossos inimigos e nos leve para os teus bons caminhos. Sustenta-nos, Pai, com a tua destra da justiça e nos guarda dos perigos escondidos. Consola os nossos corações, meu Deus, e abençoa a nossa jornada. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo livramento de todos os nossos inimigos. Nenhuma força maligna irá nos tocar, porque a tua unção está sobre nós. O teu poder nos fortalece e nos desvia de todas as armadilhas do mal. A tua mão nos conduz para os teus bons caminhos. O Senhor nos cobre com o teu manto sagrado, e nos protege com a tua espada da justiça. A tuas armas de poder nos blindam de todas as formas do mal. Os teus anjos de luz estão ao nosso redor, nos protegendo de todos que se levantam contra nós. E o teu Espírito Santo nos abençoa com a tua vitória. Agradecemos, meu Deus, por todas as tuas bençãos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amém. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.